Eu acho que ele vai travar e eu vou cair de cabeça 1 Ai Vocês pediram muito e hoje eu trouxe Nós vamos andar com todos esses locomotivos na Mini Ramp Nenhum desses, fora esse skate que foi o meu primeiro Foram feitos para andar aqui na Mini Ramp Então vamos ver, velho, se eu vou conseguir fazer alguma coisa Dar um rock, uma batida Meta de likes para esse vídeo, 5 mil, mano Eu sei que vocês conseguem, tá swelling Para mais um vídeo tipo esse Eu acho que tá de boa, né Eu coloquei aqui numa ordem que na minha opinião Vão ser os mais fáceis para os mais difíceis de andar Começando por esse aqui que foi meu primeiro skate É uma roda de street Que era para ver que tá tudo detonado, sem nenhum amortecedor Mas eu acho que vai ser mais fácil Porque ele é um skate para andar Numa Mini Rampa ou no street, o que seja Bora lá para a primeira tentativa Depois tem esse, eu acho que vai ser meio difícil Porque é um speed do meu pai Ele não foi feito nada para andar aqui E você pode ver que ele é reto, ó Ele não tem nem o nose, nem o tail Vamos ver assim como que eu vou fazer Porque ele é totalmente reto, velho Eu acho que assim Eu tenho que pular em cima, lá Eu vou tentar Um, dois Em seguida, esses dois patinetes Esse aqui com quatro rodas, aquele com dois Só que esse daqui eu acho que vai ser mais difícil Porque ele vira mais rápido Primeiro patinete Eu não ando de patinete mesmo Eu acho que não vai ser tão difícil dropar Porque é uma rampa pequena, né? Bora lá Aí, dá um medinho E vai Vamos para a segunda tentativa Esse problema é que ele é praticamente do mesmo tamanho da plataforma Mas eu vou tentar do mesmo jeito Tem que conseguir fazer a volta pelo menos Se ele não vira Ele não vira o suficiente Igual o outro Para ele poder fazer a volta Mas eu acho que eu vou tentar dar um impulso Com o pé para cima Assim, para ele poder virar mais rápido Terceira tentativa Vai conseguir colocar o pé Para fazer a volta O mais esperado é o pênis Na verdade é o pene mesmo Esse é o nome dele Ele é bem pequenininho E ele tem umas rodas um pouco maiores Só que vai ser difícil Porque não tem onde colocar o pé, mano A partir desse o negócio vai começar a ficar difícil E esse aqui não cabe nem dois pés inteiros Assim, meu, eu acho Mas vamos que vamos Nossa, velho Só a parte da frente do meu pé que fica Estou com medo de cair, mano Um Ai Temos aqui agora o shape Do Sandro Dias Meu amigão Ele também está ferrado, né E ele assinou para mim aqui Abraços no sucesso Sandro Dias 2017 Lá no Sandro Dias Camp Se você não sabe o que é Um acampamento de skate muito erado Se você não percebeu Ele não tem rodas, mano Acho muito difícil você não ter percebido Mas eu vou tentar dropar do mesmo jeito Vamos ver o que dá Sem rodas Eu acho que ele vai travar E eu vou cair de cabeça É Ai Estou com medo, velho É que eu tentei uma vez Um que só tinha duas rodas aqui E ele não tinha nada Daí eu tentei no manual Que é aquele branco Das rodas de trás Dele travou Da frente eu caí Então eu estou meio apreensivo Mas eu vou Ai, mano Por vocês Pelo vídeo, hein Vamos já Um, dois, três E Vemos a resta de veta No próximo bloco Não, estou zoando Não dá para fazer nada com isso Second chance Ele tem que, pelo menos, deslizar um pouquinho Não vai, velho Não vai O Rodrigão que está aí por trás das câmeras Falou que Eu tenho que colocar o peso mais no pé de trás Porque ele está travando na frente Então eu vou tentar fazer isso Não, foi pior Tentar dar um slide de lado Esse deu, moleque Um dos mais difíceis O carb board As rodas dele são Um pneu mesmo E vai ser bem difícil Porque Não tem nada a ver De andar numa mini ramp Negócio quase do meu tamanho Vamos com esse Eu não sei como que eu vou fazer Porque ele não tem nada para apoiar atrás Então eu vou ter que ir só E pular para cima do skate mesmo Vai Um Dois Três E Que medo de cair para cá E E Calma, calma Vim mais para cá Para tentar fazer a volta Dessa vez vou tentar dropar mesmo Um Dois Três E Aê Quase ataquei o fotógrafo O cameraman Mas está valendo Bora para o próximo Como o shape do Sandro Esse que é um pouquinho pior Porque Ele está em duas partes Vou ver Que maluquice Que a gente consegue fazer com eles Bora aí rapaziada Não sei o que eu vou fazer com isso Ó Assim ó Um pé nesse E outro pé nesse Ó o suicídio É tipo um esqui Vai Aí agora vai Agora só Nessa partezinha então Aí meu Deus Uh Esse aqui vai ser o mais difícil Porque ele tem duas rodas Que se mexem Demais E ele já está todo detonado O mais esperado rapaziada O mais difícil Bora Olha Olha Esse É Eita De novo Mano Está acertando Tentar fazer a volta Lá daí Uh Yeah brother Rapaziada Cinco mil likes Eu sei que vocês conseguem Mano Deixa o like no vídeo E se inscreve no canal Até o próximo aí Fui